Maravilha, então nós vamos falar, vamos dar uma pausa naquela prática, naquela coisa de meter logo a mão na massa para entender alguns conceitos que são importantes quando a gente trabalha com qualquer linguagem de programação especificamente no caso do shell, dos scripts em shell, que é como que a gente faz a captura de dados e a escrita de dados hoje a gente só vai falar da captura, ou seja, os dados que o utilizador vai digitar na linha do comando junto com a invocação do nosso script que são os argumentos do script, a entrada de dados a partir de um prompt, ou seja, de um cursozinho piscando esperando a resposta do utilizador e também a leitura de dados a partir de conteúdos de arquivos, tá certo? então isso aqui vai ser a nossa aula hoje então quando se trata de capturar dados que serão processados pelo script, a gente tem três métodos o primeiro seriam os argumentos na linha do comando argumentos na linha do comando a gente teve uma introdução sobre isso já nas aulas passadas a gente já ouviu falar nos parâmetros posicionais cifrão 1, cifrão 2 mas tem muito mais coisa que a gente precisa ver sobre isso também, tá? o outro método seria o que a gente pode chamar de modo geral de entrada padrão seria outra forma de receber dados vindos do utilizador e até de arquivos entrada padrão é um assunto muito importante e diz respeito ao que se chama por aí o tal do stdin ou entrada padrão e a terceira forma, aí no caso é a entrada padrão mas especificamente para ler dados de arquivos então vou separar a entrada padrão através da digitação porque stdin é teclado e da entrada padrão sendo utilizada para ler dados de arquivos tem outras formas, mas que vão desembocar mais ou menos nessas três aqui que eu estou mostrando para vocês uma forma muito importante também eu não sei porque eu dei dois ali é que são assuntos separados vamos dizer assim, didaticamente separados mas que envolvem os mesmos conceitos que são chamados pipes pipes também vão ser fluxos de dados que serão passados pela entrada padrão já que a gente está falando de capturar informações eu vou por partes, eu vou pegar cada um desses tópicos mas eu vou primeiro reforçar a ideia dos argumentos então vamos lá vamos falar então sobre os parâmetros posicionais os parâmetros posicionais tem esse nome porque do ponto de vista do shell a gente está passando tudo que é digitado na linha do comando como um parâmetro de processamento ele vai ter que capturar essas palavras que são escritas na linha do comando e de algum modo classificar essas palavras e efetuar o processamento ou seja, tomar a decisão que precisa ser tomada executar o que tiver que ser executado tá certo? então do ponto de vista do shell tudo que eu escrevo aqui também pode ser chamado de parâmetro mas quando eu faço por exemplo eco, banana, laranja, abacate nesse caso aqui mesmo que do ponto de vista todo mundo aqui seja parâmetro em relação ao comando em si os parâmetros que ele está recebendo no caso banana, laranja e abacate são argumentos porque argumento é relativo à chamada de alguma função ou no caso aqui do shell de algum comando então argumentos são essas palavras que a gente passa para o programa ou para uma função essas palavras podem ser escritas literalmente como escrevi aqui ou podem ser fruto de uma expansão por exemplo a variável home que é uma variável controlada pelo shell está sendo expandida o que é feito através dessa preposição do cifrão antes do nome da variável e antes do comando ser executado acontece o que? expansão de parâmetros por isso que eu estou reforçando essa palavra para vocês entenderem o manual para vocês entenderem outras aulas que eu tenho gravadas aí também o contexto, a linguagem que eu estou utilizando então a expansão de parâmetros é uma expansão que vai gerar aqui na linha de comando mais um parâmetro para o shell processar ou mais exatamente em função ao comando que está sendo executado a gente tem um argumento ou um ou mais porque uma expansão pode gerar várias palavras na linha do comando então veja bem deixa eu tirar home daqui do ponto de vista do shell nós temos quatro parâmetros aqui e eu digo quatro com certeza porque são palavras e o que são palavras para o shell? são sequências de caracteres delimitadas por operadores o espaço é um operador então eu tenho uma palavra delimitada pelo primeiro espaço duas palavras, três palavras, quatro palavras quatro palavras portanto o shell está recebendo quatro parâmetros do ponto de vista do shell então o primeiro parâmetro dessa linha de comando é o parâmetro que ele vai nomear como zero o segundo vai receber o número um o terceiro dois e o quarto o três então do ponto de vista do shell eu ainda estou falando e insistindo nisso esse seria o zero esse seria o um esse seria o dois esse seria o três e do ponto de vista do programa o que nós temos aqui são apenas esses três primeiros esses três parâmetros que estão sendo passados para ele o zero é o próprio nome do programa especificamente em scripts vai ser interessante esse zero ele vai ter uma certa importância vai ter alguma importância para a gente porque ele é uma forma da gente capturar o nome do próprio script porque para o shell agora para a seção do shell o parâmetro zero na verdade é o executável que iniciou aquela seção do shell se eu fizer eco cifrão zero aqui então veja é o parâmetro zero e eu estou expandindo o valor dessa variável com o cifrão na frente então expandindo a variável de número zero que corresponde a quem é o primeiro parâmetro aqui no nosso shell o que eu vejo que quem iniciou essa seção do shell onde nós estamos trabalhando foi o executável do bash que é o nosso shell dentro do script já não é assim vamos criar um script de teste aqui eu acho que eu até já tenho deixa eu ver vou até dar nano direto porque já deve ter teste sh e olha eu só vou fazer isso aqui dentro eco cifrão zero ou seja eu vou pedir para expandir quem foi o executável que deu início a seção do shell do meu script e aí eu vou salvar sair e eu vou executar olha lá ponto barra teste sh essa foi a linha esse foi o executável que iniciou a seção do meu script eu vou colocar agora aqui ó bash para executar o arquivo teste sh então eu estou chamando aqui o executável bash e passando para ele o arquivo que ele deve executar teste.sh e olha o cifrão zero continua sendo teste sh não é porque eu chamei através do bash quem está executando a seção atual a seção que acontece na execução do meu script é o próprio script então é uma forma da gente obter o nome do script isso pode ser bastante útil agora vamos fazer o seguinte deixa eu voltar a essa forma aqui eu vou escrever banana laranja abacate ou seja os mesmos argumentos que eu escrevi ali em cima na chamada do comando interno eco e eu vou executar eu vou continuar vendo apenas teste sh é óbvio porque eu não mudei o meu script então eu vou mudar nano teste sh além do cifrão zero então eu quero ver cifrão um cifrão dois cifrão três cifrão um cifrão dois cifrão três são o que? expansão da variável especial de nome um que é quem recebe o nome ou a palavra ou o valor correspondente ao primeiro argumento que está sendo passado para o meu script o dois é a mesma coisa e o três é a mesma coisa então só vou salvar sair e vou limpar e executar novamente ó teste ponto sh banana laranja abacate veja exatamente cada um dos argumentos que eu passei foi exibido né se eu quiser garantir que visualmente seja isso eu vou fazer assim inclusive eco aliás eu vou fazer aqui na própria linha porque senão vai ficar difícil ó cifrão zero entre aspas simples cifrão um acho aqui aqui dentro também isso é só texto tá eu não estou expandindo nada depois eu vou perguntar para vocês porque que eu sei que eu não estou expandindo nada cifrão dois dois pontos e cifrão três dois pontos tá assim eu vou ter um rótulo né pra saber se é mesmo isso que está sendo expandido tá então vamos lá salvei isso aí olha lá cifrão zero teste tal 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 cifrão um banana cifrão dois laranja cifrão três abacate ok aí eu pergunto para vocês e se eu quisesse passar um quarto parâmetro como é que eu capturaria esse quarto parâmetro eu teria obrigatoriamente que escrever né aqui no caso aqui é só um rótulo na verdade né um label cifrão quatro e eu acrescento aqui para expandir o cifrão quatro mas seria muito chato né quando a gente não sabe a quantidade de parâmetros ou de palavras que o nosso script está recebendo isso aqui fica muito chato tá então só salvar isso aí para mostrar para você eu vou executar aqui ó banana laranja abacate então tá lá banana laranja abacate e o cifrão quatro ficou vazio se eu tirar aqui ó o abacate o três e o quatro ficaram vazios ali eu esqueci dos dois pontos e se eu tirar aqui ó dois três e quatro também estão vazios se eu tirar banana ó vazio eu só não posso tirar o script né o script tem que ser executado então esse vai ter sempre então isso eu mostrei para dizer que pode ser varia muito a quantidade de argumentos que o script pode receber não existe uma regra mas existem formas da gente capturar tantas quantas forem tantos quanto forem os argumentos passados então vou fazer aqui um eco vou colocar um tracinho aqui pra só pra separar não vai ser o suficiente se eu usar tudo né mas enfim eu vou inclusive colocar só dois argumentos aqui que deixar o resto pra pro que a gente vai ver agora então existem outras variáveis que o shell usa pra controlar os parâmetros e uma dessas variáveis é o cifrão arroba desculpe a variável arroba que a gente expande com o cifrão aqui a gente está tão acostumado a falar é cotidiano falar cifrão arroba cifrão interroga cifrão 1 cifrão 2 que eles acabam ficando sinônimos mesmo daquilo que a gente do conceito que a gente quer expressar o cifrão arroba ou seja a expansão de todos os parâmetros passados para o meu script faz exatamente isso ele vai mandar pra mim ou vai expandir o conteúdo dos argumentos só que com um detalhe sem o cifrão 0 sem o argumento do nome do meu script ou do utilitário do executável que iniciou a sessão do shell salvei saí veja bem então veja lá em cima eu tenho cifrão 1 cifrão 2 o 3 eu não tenho porque eu não estava esperando por esse parâmetro no meu script está certo eu não pedi para o meu script expandir o conteúdo do terceiro na verdade quarto argumento que é o cifrão 3 eu não pedi para ele fazer essa expansão mas quando eu expandir o arroba olha só banana laranja abacate todos os argumentos estão lá e não é só o arroba e não é só o arroba eu posso fazer também o uso de uma outra variável especial que é o asterisco o asterisco expandido também expande todos todos os argumentos passados para o meu script menos o nome do próprio script o cifrão 0 é excluído dessa expansão do arroba e do asterisco vamos só ver por enquanto e para entender depois as diferenças salvei isso aí limpei olha lá os dois aparentemente me dão a mesma coisa da forma que eles estão sendo utilizados na verdade é exatamente a mesma coisa eu tenho expansão de todos os argumentos mas lembra que eu falei argumento aqui nesse nosso exemplo tem sido apenas palavras são palavras banana laranja e abacate são palavras e o que que são palavras quem determina o que é uma palavra é o shell mas o que são palavras então para o shell sequências de caracteres delimitadas por operadores e o espaço aqui é o operador que separa palavras então nesse caso está claro que eu tenho quatro palavras na minha linha do comando mas se eu colocar laranja e abacate entre aspas entre aspas tudo que está aqui no meio é literal e esse espaço aqui ó não é mais um operador é um carácter como outro qualquer então do L de laranja até o E final de abacate apesar de para a gente na língua portuguesa a gente olhando aqui a gente ter duas palavras para o shell isso é uma palavra só porque não há operadores ali no meio dos caracteres separando delimitando palavras então é uma palavra só quem está delimitando é esse espaço depois de banana e o próprio fim da linha então esses são os limites dessa palavra se eu executar agora vai ficar muito confuso olha só o que acontece olha lá em cima como é que está o exemplo né cifrão 1 cifrão 2 né e aqui embaixo eu tenho a expansão de tudo vamos executar para comparar olha o que aconteceu na expansão do cifrão 2 ali em cima aqui cifrão 2 expandiu uma palavra só laranja e abacate está vendo de fato laranja e abacate é um argumento só é uma palavra só então foi parar no segundo parâmetro posicional laranja e abacate isso é muito interessante só que da forma como a gente está expandindo o arroba e o asterisco não dá para perceber diferença está vendo ali é como se fosse expandiu três palavras não tem diferença nenhuma eu até poderia colocar foi uma ótima observação vou botar aqui se eu colocar ali em cima o rótulo cifrão 3 e mandar expandir cifrão 3 vocês vão ver que não vai ter nada ali salvei isso aí executando de novo não é laranja cifrão 2 e abacate cifrão 3 é uma palavra só laranja espaço abacate em cifrão 2 inclusive existe uma outra variável antes até de eu falar da diferença do arroba para o asterisco em outras formas de uso eu quero editar aqui para dizer para a gente descobrir quantos argumentos foram passados passados e a gente faz isso expandindo uma variável especial cerquilha a cerquilha é uma variável especial que expande a quantidade de argumentos recebido pelo meu script ou pela minha seção no shell e aí a gente vai fazer a expansão de cerquilha mas vamos salvar aqui isso aí para mostrar como estamos agora então veja aqui apesar de laranja abacate que está ali em cifrão 2 a gente não precisaria nem expandir cifrão 3 para ter certeza disso porque a própria expansão da cerquilha a última linha ali mostra que a gente só tem dois argumentos passados para o nosso script para a nossa seção do shell então os argumentos são banana 1 e laranja abacate 2 maravilha agora vamos entender a diferença entre o arroba e o asterisco antes eu quero mostrar um comando para vocês que eu acho que eu já mostrei mas para o via das dúvidas vamos de novo além do eco nós podemos imprimir argumentos imprimir strings texto no terminal utilizando o comando interno printf que é muito parecido com o printf de outras linguagens mas tem a sua forma de utilizar no shell o primeiro argumento que o printf recebe é o que a gente chama de string de formato e essa string de formato pode receber valores que estarão definidos nos demais argumentos do printf ou seja tudo que vier aqui depois desse primeiro argumento que é string de formato aliás eu coloquei d por engano era s será exibido pelo printf segundo quem? segundo a formatação que a gente especificar percentual s é o especificador de formato na verdade você pode simplificar esse entendimento dizendo que ele está guardando o espaço para um argumento que vier depois dele na linha do comando do printf então ele guarda o espaço para os demais argumentos e ele sempre vai corresponder a apenas um argumento então veja print percentual s eu quero que toda tudo que eu passar aqui como argumento seja exibido como ele mesmo como a string que é daí é s pensem no s como uma string ou uma palavra na linha do comando depois da especificação do formato e o que eu estou dizendo aqui nessa especificação de formato é que é para pegar a palavra que vier e colocar uma quebra de linha o tal do caractere de controle que eu estou falando para você é esse quebra de linha e na especificação de formato o que eu colocar aqui de caractere de controle funciona mas vamos lá ó eu vou colocar três palavras aqui aliás letras A, B, C, D são palavras porque estão separadas por espaços mas tem um carácter só o que não muda o conceito ainda é uma palavra então veja bem A vai ocupar o placeholder e vai receber uma quebra de linha B vai ocupar esse placeholder e vai receber uma quebra de linha e assim sucessivamente para cada uma das palavras que eu tenho aqui e o resultado é A quebra de linha B quebra de linha C quebra de linha D quebra de linha cada um na própria linha sem ele veja só o que aconteceria sem a quebra de linha ó ficou tudo junto e nem a quebra de linha final aconteceu tanto que o meu prompt ficou grudado na saída do printf né a gente pode executar colocando um espaço aqui também para separar ó é um formato ou então colocando aqui antes até ó letra um texto qualquer no especificador de formato ó letra A letra B letra C letra D e só não tem como fazer algo que vai afetar apenas o último a última palavra mas essa primeira aqui é muito interessante deixa eu limpar essa primeira que nós fizemos com a quebra de linha é muito interessante por quê? vamos voltar o nosso script aqui ó é da forma que expandiu o arroba e o asterisco pelo eco porque lembra que nós fizemos isso no script utilizando o eco não tem como a gente visualizar se o o o parâmetro os parâmetros recebidos foram banana cifrão 1 laranja cifrão 2 e abacate cifrão 3 ou se laranja e abacate é um argumento só não dá pra visualizar isso com o eco mas com o printf a gente consegue então vamos editar aqui o nosso nosso script pra mudar isso então veja deixa eu copiar aqui ó colocar o separador aqui também tá assim fica tudo mais claro então em vez em vez de mandar o eco fazer qualquer coisa aqui o que nós vamos fazer é printf da mesma forma que a gente expandiu aquelas letras uma em cada linha né então ó percentual s barra n quem? a expansão do arroba tá eu posso até usar o eco aqui ó eco expansão do arroba certo e aqui embaixo eu posso fazer a mesma coisa é alt 6 ctrl 1 ctrl k e aqui vai ser expansão do asterisco tá certo então veja todas as palavras expandidas pelo arroba e todas as palavras expandidas pelo asterisco ok maravilha o total ali continua o mesmo o que eu vou parar é de usar essa linha de cima pra não ficar muito poluído né tá vamos trabalhar só na dúvida em relação ao arroba e asterisco quais são as diferenças entre eles salvei saí limpei vamos executar o nosso script aqui ó de novo expansão do arroba banana laranja abacate um em cada linha banana laranja abacate um em cada linha você falou que tinha diferença entre os dois não eu disse que da forma como a gente está fazendo não tem diferença de fato não tem diferença nenhuma e as palavras que nós temos banana laranja abacate são apenas três palavras três argumentos para o comando que está usando a expansão desses argumentos é mas observe que a quantidade ainda é de dois argumentos e não de três como a gente pode produzir uma diferença agora é o que a gente vai ver então ó a diferença entre o arroba e o asterisco só acontece quando a gente coloca esses dois camaradas entre aspas eu vou manter o arroba o asterisco do jeito que está e vou mudar só o do arroba tá salvei sair e executei de novo olha só agora ficou diferente não ficou o que acontece quando você coloca o arroba entre aspas duplas né senão não acontece expansão é é que todas as palavras que forem delimitadas de alguma forma forem escapadas né como aquilo a gente fez ó laranja e abacate né foram citadas receberam aspas então é um conjunto literal né então toda vez que isso acontece o arroba expandido entre aspas mantém esta separação de palavras tá ele vai entender os espaços de argumentos passados entre aspas também como uma palavra só então e é dessa forma que ele vai expandir sem as aspas não faz nenhuma diferença é tudo uma palavra só tá o asterisco não vai fazer isso ele não vai unir as palavras ali que fizerem parte do mesmo argumento por outro lado quando ele está entre aspas o que acontece é que tudo que for expandido através dele por estar entre aspas será o que uma palavra só então olha só salvei isso aí eu pra poder comparar tomara que dê espaço mas vamos lá ah deu até porque ficou mais curto até o resultado então veja expandindo o asterisco entre aspas não importa quantos argumentos que eu tenho nem a separação de fato entre eles o que acontece é que tudo vai virar uma mega palavra já o arroba eu tenho a separação mantida a separação original mantida então essa diferença do arroba e do asterisco e também a questão da quantidade de parâmetros esse era um ponto e é assim que a gente trabalha com os argumentos passados pela linha de comando é uma das primeiras formas de receber de capturar dados passados para o script então isso é através de argumentos se vocês quiserem receber alguma coisa na linha de comando o que vocês vão fazer usar os parâmetros posicionais vocês podem usar a quantidade deles para fazer testes avaliar se a quantidade é o que vocês esperam vocês podem utilizar os parâmetros numerados para se referir especificamente a algum e se vocês não souberem a quantidade vocês podem usar o arroba e trabalhar com o que for expandido é claro que isso aí é apenas como o shell oferece para você as ferramentas mas não está dando para você como trabalhar a lógica que você vai implementar para lidar com esses dados é apenas como capturar esses dados que nos interessa no momento não é só não é só